Oi, oi Bloxies! Aqui é a Bloxie Vila para mais um vídeo recheadinho de notícias, promo codes pra vocês! Gente, tô super animada, olha só isso! O Adoptpin acabou de postar, vocês viram, gente? Que pet fofinho! Não, não sei se é fofinho, gente, é uma minhoca, não sei, o que vocês acharam? Não sei se é fofinho, o gato é fofinho, gente! Gente, olha essa minhoca, gente, o que vocês acharam? Spooky Worm! Significa minhoca amedrontante! O que vocês acharam dela, gente? Só dá pra ver um pedacinho, né? Mas, bom, é pet novo, a gente gosta de pet novo, mas não sei, não sei se eu posso dar minha opinião ainda! Mas esse gatinho, eu bem que falei pra vocês, né? A Cami riu de mim quando eu falei, mas ele tá enrolado em papel higiênico, gente! O Adoptpin postou ele nas redes sociais e botou um rolinho de papel higiênico, olha isso aí, gente! Um rolinho de papel higiênico no nome! Sim, gente, é o nosso gatinho múmia, ele tá enrolado em papel higiênico e eu amei! Seguinte, galera, saiu novo promo code, passou a notícia... Ai, não! Calma, Bloximila, tem mais notícia! No dia 21 de outubro vai chegar aqui no Adopt Me uma linda bolsinha, um item virtual pra gente pôr no nosso pet. Olha aí, gente, olha que bonitinha a bolsinha! Essa bolsinha também vai estar à venda nos mercados americanos, internacionais, acho que na Europa também vai estar à venda. A gente não chega aqui no Brasil, né, gente? É difícil, quem quiser tem que comprar em dólar mesmo e importar ela pela Amazon. Ela vai estar à venda na Amazon, eles disseram. Bom, gente, achei super bonitinha porque a bolsa, ela mexe os olhinhos. Eu não sei se no jogo também vai mexer os olhinhos. Se mexer, gente, ela vai estar disponível apenas por um tempo limitado, parece que uma semana, gente! Então, assim que chegar no jogo, dia 21 de outubro, a gente corre pegar lá na loja de roupa de pets, lá no barco, pra não perder essa bolsa, ok? Bom, agora sim, vamos ao promo code! Promo code de Roblox! O novo item é uma balinha de menta. Vamos lá pegar, gente? A gente tem que ir pra aquela tela, vocês sabem. Vamos lá, gente, vou mostrar pra vocês lá. Gente, cheguei aqui na tela, é www.roblox.com.br Barra promo codes, eu tinha falado errado. O novo promo code é desse item aqui. Olha que bonitinho, gente! É uma balinha de menta. Vamos ver onde que ele fica? Deixa eu clicar aqui. Vamos ao avatar ver como que é esse item. Ai, gente, é bonitinho, é um chapéu, olha! É pro Natal, né, gente? Essa balinha... Ah! Meu Deus! Fica dentro da cabeça! Ah, é pra fazer aquelas skins bem divertidas. Certo? Mas até que eu gostei, viu, com essa roupa, com essa pele branca. Não ficou ótimo? Eu gostei, gente. O promo code é Target Mint Hat. Ah, é um chapéu, gente! Resgatar! Promo code resgatado com sucesso. Bom, Blox, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like de vocês se vocês gostaram do promo code. Se gostam de notícias, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre ficar por dentro e não perder nada que a gente posta por aqui. Partiu pegamentinha? Vamos lá no Natal, gente! Beijocas da Mila!